Eu quero ajudar o quanto eu puder para, de repente, toda essa história não ser jogada no lixo, sabe? A gente tem um reconhecimento de quem foi o Balestágio, de quem foi a Marica, de quem foi o Décio, um dos bravadores desse Brasil que se influenciaram e saíram por aí influenciando muitas cabeças. Arquitetos, figurinistas, músicos, qualquer advogado, várias pessoas que foram meus amigos ou foram meus alunos dentro do estágio e que têm outras profissões, hoje são diferenciados por ter essa noção do coletivo, do altruísmo, do saber se dar, do saber se comportar em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer... Enfim, de você saber o que um artista, até onde ele pode ir, de onde ele... Enfim, o que ele tem que saber para ser artista, né? A forma que ele tem que pesquisar. Então, o estágio me deu um know-how de vida, né? Com o estágio, eu aprendi a ser uma pessoa sozinha também, né? Como, de repente, chega um momento e fala, ó, tem um tema, vamos lá, então tem que pesquisar, você tem que trabalhar, batalhar em cima dele, vai... Então, toda essa busca, essa procura, essa... mesmo que isso não valha de nada, né? No fim das contas, se eu vou pesquisar algo sobre tango, não necessariamente eu preciso fazer o passinho da comparsita. Mas, enfim, toda essa pesquisa vai me valer para alguma coisa que, pelo menos, ou seja diferente disso, né? Então, acho que essa noção da pesquisa, da batalha, a objetividade das coisas, você não se perder do seu caminho, mesmo que você esteja completamente diferenciado do mundo todo que está ali do teu lado. E as pessoas estão te cobrando a ser igual a todo mundo, né? E você, de repente, está seguindo um caminho que você acredita. Eu acho que o balé estágio é isso. Ele acredita, sempre acreditou no caminho que ele tinha a seguir e seguiu e deu nisso. A gente não sabe até agora o que seria isso. Se, de repente, se as pessoas vão se lembrar disso daqui a muitos anos, se as pessoas vão saber o que foi de importante tudo isso para o Brasil e para a gente que viveu lá, né? O que a gente aprendeu lá dentro, o que a gente... Mas acho que para as pessoas vai ficar guardado uma emoção muito grande do que foi esse momento.